7 horas e 48 minutos agora, Curitiba vai gastar quase um bilhão de reais para implantar a nova iluminação pública com lâmpadas de LED. Mas tem muitos detalhes que chamam a atenção nessa proposta. De todo valor, menos de 40% são para investimento. Os outros 60% restantes correspondem às despesas e à margem de lucro para a empresa que venceu a licitação. Esquisito, hein? A propósito, você já reparou que muitas lâmpadas de imposto aqui em Curitiba elas ficam sempre piscando, principalmente à noite? Já reparou isso? Já são as novas lâmpadas de LED. Logo elas, que deveriam ser mais modernas, mais econômicas e mais eficientes, ficam piscando. Aí não resolve nada, né, gente? Mostra. Pelo menos 160 mil pontos de iluminação pública na cidade. Em muitos bairros, justamente à noite, único momento em que a população precisa, as lâmpadas não funcionam direito. Para colocar uma iluminação dessa, que eles falam que é uma iluminação boa, de qualidade, e você anda na rua e vê que não é isso, que não corresponde com a realidade. O lugar, na verdade, você passa e está escuro, você fica meio naquela. Iluminação tem tudo, mas tem lugar que não tem. Para a Prefeitura, a solução desses problemas vem por meio de uma parceria público-privada, a chamada PPP. A ideia é contratar uma empresa que ficará responsável pela manutenção e também investimentos na iluminação pública. O contrato de concessão deve durar 23 anos, com o custo de quase um bilhão de reais. O novo contrato prevê que a cidade tenha 100% da iluminação com lâmpadas de LED, que são mais econômicas. Mas para a população, o custo disso não vai diminuir. A taxa permanecerá com o mesmo valor praticado hoje. A empresa tem uma série, certamente tem uma série de obrigações, com funcionários, com equipamentos, com materiais. Então, de tudo isso, retirando todas essas obrigações, todos esses compromissos, impostos, o que sobrar lá na frente seria o lucro da empresa. E os gastos podem ser ainda maiores. Para fiscalizar o contrato, a Prefeitura de Curitiba pretende terceirizar o serviço, com uma empresa de auditoria. A gente precisa entender que a Prefeitura recebe o imposto independente da qualidade do serviço que ela presta. Mas a empresa, nesse contrato específico, ela só vai receber o seu valor na medida em que garante índices de qualidade. Havendo uma boa fiscalização do contrato, a gente vai ter uma boa prestação do serviço. O contrato de concessão vai ser lançado na Bolsa de Valores. Deve ir a leilão em junho deste ano, com definição da empresa, até agosto. A partir da assinatura, a empresa vencedora terá 18 meses para adequar toda a iluminação da cidade. A gente está avaliando tecnicamente os critérios, questionando para a Prefeitura o que a gente tem dúvida. E se encontrar algum problema, quem sabe a gente colocar alguma ação, alguma coisa para que ele seja feito da melhor forma. Se for 40 milhões de reais investidos de forma correta, está ótimo. O problema é quando você investe 40 milhões de reais de uma forma equivocada. E para isso existe o Tribunal de Contas, o Ministério Público, os órgãos de controle, a própria Câmara Municipal. Não me assusta o valor. Me assusta sempre se o dinheiro é bem aplicado ou não. Fala de poder público, eu concordo com o vereador, os valores são sempre muito mais altos. Sempre. A demanda, a quantidade é muito grande, a demanda é também bastante grande. Agora, isso é o fato. Quero ver como o valor está sendo aplicado. E ninguém é contra o lucro, gente. Agora, se no 60% está lucro e tudo mais, qual é a margem de lucro? No seu produto aí, você é meu amigo empresário, minha amiga empresária, no seu produto, qual é a tua margem de lucro? 10, 12, 15, 20, quando explode, não é? Chegar até 60% nessa conta de lucro aí, peraí. Aí tem que olhar direitinho como as coisas estão acontecendo, né? Aí você tem que ponderar passo a passo.